O que está sendo feito nesse vestido de festa aqui, nesse lindão? Esse vestido foi feito com ajuste lateral. O ajuste lateral, dona Dilma, pelo fato dele ter essas rendas, como é que vocês fazem? A gente tira as pedrarias. Tira as pedrarias. Faz o ajuste e depois você coloca as pedras. Então não deixa que isso é trabalho de pedraria, né? Também. Não está aplicando pedraria nova. Mas está retirando e colocando ali as que foram retiradas, né? E aí foi colocado um elástico de sustentação, devido a ele ser um tomara que caia. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Mostra aqui, por favor, Daniela. Um elástico de sustentação. Para ajudar na sustentação do vestido. A mulherada sabe, né? Como que é e às vezes como fica o vestido e a gente fica meio insegura num tomara que caia, né? É assim. Tá vendo? Ajuda na sustentação do vestido. Evita da menina ficar toda hora puxando o vestido para cima. E me diz uma coisa, dona Dilma, não desmerecendo o serviço de ninguém. Como que vocês encontram por aí muitas vezes as meninas reclamando? Digamos que tenha como ajustar esse vestido a grosso modo sem retirar essas pedrarias? É que eu sei que aqui a gente não faz, mas assim, por aí, a gente pega umas pérolas dessas? Sim, com certeza, né? E é qual o efeito que fica? Tudo é espalhado? Fica gordo, né? E fica muito tecido na lateral. Fica muito grosso aqui. Mas por quê? Porque a pessoa costura por cima quando é assim? Costura por cima e normalmente faz até a mão, porque o pé da máquina não passa. Então, às vezes, fazem até a mão. E aí não tem o trabalho de retirar as pedrarias, é isso? Não tem o trabalho de retirar e recolocar. Ou seja, não gasta um terço do tempo que vocês gastam? Com certeza. Consequentemente, se cobrar metade ainda está cobrando caro, né? Ainda está cobrando caro. O famoso barato que sai caro. E nesse aqui, a dona Eurô não gosta de explicar muito não, pessoal. A semana passada mesmo eu peguei um que ajustaram por cima das pedras. Ajustaram por cima das pedras. E aí o efeito, como é que ele ficou quando a senhora abriu, dona? Por fora e por dentro, dona Eurô? Rasga o tule, né? Que a agulha, quando bate, rasga o tule. Rasga o tule. Mas isso por fora dá pra perceber? Dá, porque fica grosso. Qual o efeito que dá no vestido? Fica grosso? Fica grosso. As pedras ficam embolando. Onde passa aqui, fica embolando aqui. O tecido por dentro. E agora a senhora está fazendo a barra. Esse vestido tem quantos tecidos? Quantas camadas de tecido, dona Eurô? Só duas. O tule e o forro. O tule e o forro. E por que esse tanto de alfinete aqui, dona? Essa multidão de alfinete. É a barra, é alinhada. Vou cortar aqui, ó. Explica por favor, meninas. Porque assim, você que está vendo esse vídeo, eu, Sérgio, tá? Eu não entendo nada de costura. Mas vamos lá, dona Eurô. Quando vocês vão medir, a Tati mede, as meninas mede, a senhora também. Mede no pedestal pra ficar tudo certinho ali com o calçado que a cliente já vai usar. Certo? E aí já enche de alfinete. Por que que chega aqui a senhora tem o mesmo trabalho ou até mais? Ou seja, a senhora põe no manequim aqui, gente, ó, o manequim pra nivelar. Aí a senhora faz todo o processo, que eu vejo a senhora retirando todos os alfinetes e recolocando. Porque às vezes, a maioria das vezes, a gente deixa mais longo, né? Ah. Quando ela veste, tá mais longo. Aí quando a gente deixa o ponto de prova, aí é onde que a gente vai deixar definitivo, onde vai cortar. Então a senhora não retira os alfinetes a princípio. A princípio a senhora faz na marcação das meninas, ou seja, um pouquinho maior. Aí a cliente vem e faz a prova, e geralmente fica um pouquinho maior propositalmente, pra não perder. E aí depois a senhora tem que fazer o mesmo trabalho, ou seja, a senhora vai e retira. Aí lá também no pedestal, quem marcou vai marcar de novo, agora na medida certa, exata, com um pouquinho de sobra. E a senhora refaz tudo aqui. Quando ela vem em prova, quando eu deixo no ponto de prova. É. Ó, ela aqui tava no ponto de prova, tá vendo? Ó, aqui a gente já tinha tirado o excesso. Tava no ponto de prova, ela veio e provou, agora tá no, nós colocamos já no ponto certo. Aqui é o tamanho que vai ficar dela. Entendi. Que eu vou finalizar aqui. Ah, legal. Então pessoal, por isso que assim, vestido de festa, quando a cliente vem, a gente até avisa, demora realmente pra marcar, porque tem que ser marcado com todo o cuidado. E aí tem que fazer prova. Às vezes acontece, dependendo ali do caso, de não precisar fazer prova, mas isso é raríssimo. Então tá, a gente prefere pecar pelo excesso, já avisar a cliente, como elas falaram, deixar a costura toda embutida pra fazer a prova. A gente fala, ah, legal, tá ótimo, é desse jeito mesmo que eu queria. E aí vai pra finalizar. E qual a diferença? A gente já fez vídeos falando sobre isso. Quando a cliente vai alugar um vestido de festa, eles não tem esse mesmo cuidado, eles deixam muito tecido pra dentro. Então ele fica volumoso aqui, fica até feio. Quem bate o olho sabe. Agora a alta costura é a mínima de reserva. Por isso que fica esse efeito assim, rodado no corpo, fica super bonito. Porque é feito com exatidão. Então essa talvez seja a maior diferença entre vestido alugado e vestido próprio. Porque o vestido próprio, a gente pode trabalhar muito mais nele. O alugado às vezes fica ali 4, 5 centímetros pra dentro ou mais. Aí realmente fica um volume. Na barra não dá aquele efeito quando a cliente quer andar, ela quer dançar. Não fica bacana. Não se compara com o vestido quando ele pode ser cortado ali com uma mínima sobra. Tá bom pessoal? Um abraço, prazer em falar com vocês. Obrigado Dona Herô, Dona Dilma, obrigado meninas.